Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mas não adiante, depois tem que jogar algumas vezes com... no início lá pra conseguir... juntar... outras naves, né? Valeu pelo follow, Charles! Seja bem-vindo! Acho que tem uma nave diferentona aqui, hein? Não, cara! Por enquanto nem tem como jogar Star Citizen Ação da TIAGO ANDERSON Ação da TIAGO ANDERSON Ação da TIAGO ANDERSON Ação da TIAGO ANDERSON Prepara-se para o combate Ação da TIAGO ANDERSON Tem que proteger a nave Ó, que legal! Club Kids Até que legal! Tinha uma coisa diferente aqui, né? Ação da TIAGO ANDERSON Vamos mandar junto com a galera, né? Ação da TIAGO ANDERSON Oi, Capitão. Amplificando. Tem uma barriga no navio inimigo. Reloadando. Reloadando. Sistema derrubado. Ciclando. Oi, Capitão. Ativando. É tudo, ela está terminada. A galera está derretendo os caras lá na porrada. Vou pegar esse cara aqui. Escapou. Obrigado, Capitão. Desenvolta o Pod de Repair Pod. Oi, Capitão. Sistema derrubado, Capitão. Desenvolta o Pod de Repair Pod. Aplificando. Vai, 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 vai. Alguém tem energia para ele. Desenvolta o Pod de Repair Pod. Observar o Pod de Repair Pod. Ele está terminando. Obrigado. Cáptimo, ativado. Boa! Boa! Vai, vai, vai. Mais uma aqui que vai para a vala. Vai, vai. Nossa, escapou. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Nós perdemos nosso navio comandante. Caramba! As bemas estão amplificadas. Obrigado pela assistência. Estamos caçando os caras. Ciclizando. Nós lhe damos uma, Capitão. Estão tirando. Não temos nada. Estão tirando. Estão tirando. Estão tirando. Estão tirando. A galera, quando anda toda junto, assim, chega a ser bonito. Atenção! Mas eu acho que não. Capitão, ativando. Capitão, ativando. Podlauncher, ativando. Ativando, ativando. Amplificando armas, ativando. O inimigo está ativando em outro equipamento. Entendido. Sistema derrubado, Capitão. Capitão, ativando. Sistema derrubado. Nosso HPT está na batalha. Você ouviu, Capitão. Ativando, ativando. Ativando. Nós estamos massacrando os caras. Ativando. 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 Faltar. Ativando. Ativando. Vai 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 vai. Sistema de descanso, Capitão. Releve o avião de pós-counter. Nós temos que tirar o seu avião de atleta. O inimigo eliminou nosso avião de atleta. Os inimigos estão em nosso lugar. Abre o avião de atleta em diversos sistemas, Capitão. Ativado. Que bonito.